Legenda Adriana Zanotto Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de conceitos básicos de matemática e estatística do seu curso de pedagogia. Na aula de hoje veremos um pouco sobre probabilidade. Mas antes da gente começar, em audiodescrição, meu nome é Rafael Nink e eu estou trajando uma calça jeans, uma camisa social azul com detalhes em amarelo e o meu sinal para a comunidade surda Rafael. Estou dentro do estúdio do IFRO Campus Porto Velho Zona Norte, ao meu fundo uma tela branca, uma protagem branca, com os dizeres EAD mudando realidade em letras maiúsculas na cor verde. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre probabilidade. Qual é a chance de um evento acontecer? Esse é mais um tópico da nossa emenda e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre espaço amostral, sobre o que é um evento aleatório e aí como que eu consigo mensurar a probabilidade desse evento aleatório acontecer. Então a gente precisa conceituar esses termos para depois entender o que é probabilidade. Mas para a gente aplicar esse conceito de probabilidade, vamos imaginar o seguinte, o que teria mais chance de acontecer ao jogar um dado sair o número 6, ou ainda se eu tenho um baralho completo e eu tirar uma carta que a gente chama de as de espada, que é essa minha carta representada na figura. Qual que é mais fácil de acontecer? E aí quando a gente fala mais fácil, eu estou associando a ideia de chance. Qual dessas duas ações tem mais chances de acontecer? Sair um 6 ou sair um as de espada? E para a gente poder afirmar isso, que obviamente se você conhece um pouquinho de baralho e um pouco do dado, você vai falar, olha, mas o dado é só de 6 opções, é mais fácil de sair do que sair uma carta de as dentro de um baralho. O solte é uma carta do baralho, já que no baralho tem mais cartas. Mas em matemática a gente precisa quantificar essa chance. E é isso que a gente vai chamar de probabilidade, a gente definir as chances para que algo acontecesse dentro de um evento aleatório. Então a gente define probabilidade como sendo a área de estudo lá da matemática que trata das chances de ocorrência de um determinado resultado, de um determinado evento. E essa chance vai ser obtida através da razão. Lembrando em matemática, toda vez que a gente fala de razão, a gente está falando de uma divisão. E vai ser uma divisão entre os casos que são favoráveis, ou seja, aqueles que atendem ao meu evento, ao que eu defini como chance de acontecer, em relação à quantidade de casos possíveis, que é o que a gente chama de espaço amostral. Mas como assim? Então o espaço amostral, ele vai ser toda a representação do meu conjunto que inclui todos os resultados possíveis. Lá no caso do lançamento de um dado, quais são os resultados possíveis que saem na face de um dado? Pode sair um 1, um número 2, um número 3, um número 4, um número 5, um número 6. Então o meu espaço amostral é o conjunto, a gente já viu o que é um conjunto, formado por todos os resultados possíveis. Então o número de elementos desse meu espaço amostral são todos os resultados possíveis, ou seja, os meus 6 resultados possíveis. Então um evento, ele vai ser aleatório quando esse experimento ou um procedimento qualquer, se repetido inúmeras vezes em processos semelhantes, por exemplo, lançar os dados várias vezes, sempre a gente ter resultados diversos. Não tem como garantir qual o número que vai sair. E é isso que a gente chama de evento aleatório. Por mais que se repetido diversas vezes, veja que a pessoa, olha, pegue lá um dado, 50 centímetros da mesa, meça aqueles 50 centímetros, solte um dado, nada vai garantir que vai cair a mesma face. Eu tenho resultados possíveis, diversos, dentro dos possíveis, para o mesmo evento se repetido diversas vezes. Não há nada que garanta o resultado idêntico. Por isso que é um evento que a gente chama de aleatório. E quais são eventos aleatórios? O lançamento de um dado, por exemplo, um sorteio. Então se eu tenho uma urna com 10 nomes de pessoas e vou retirar um nome ali dentro daquela urna, nada garanta que se eu fizer isso duas vezes, vou tirar o mesmo nome. Mesmo que eu reponha esse valor, não vou conseguir provavelmente sortear o mesmo valor. A retirada de uma carta do baralho são exemplos de eventos aleatórios. Não vai garantir que a gente consiga o mesmo resultado se repetido diversas vezes. Então se a gente voltar lá para o lançamento de um dado, para a questão norteadora, do lançamento do dado e da retirada da carta do baralho, o que teria mais chance então de acontecer? Saiu 6 ou saiu ar de espada? Então se a gente observar no lançamento de um dado, quais são os resultados possíveis? A gente já viu. No lançamento de um dado eu tenho 6 resultados possíveis. Se eu quero que saia o número 6, quantos números 6 eu tenho no dado? 1. Então eu tenho 1 resultado que é favorável. Já no baralho, eu tenho quantas cartas para esse baralho? 52 cartas. E quantos as de espada eu tenho nesse baralho? Eu só tenho 1 carta dessa. Então eu só tenho 1 resultado favorável. Então você já começa a perceber, olha, mas espera aí, sair dentro de 6 faces, sair 1 resultado número 6, certamente é mais fácil do que sair 1 carta no meio de 52. E aí como que a gente vai mensurar essa probabilidade? Então como a gente comentou, a probabilidade é a área de estudo da matemática e vai calcular essa chance de ocorrência, a probabilidade dessa chance desse evento acontecer. Como que a gente vai fazer isso? Pela divisão entre os casos favoráveis. Ou seja, no exemplo do dado, casos favoráveis, 1. Já que eu quero que saia o número 6 e só tenha o número 6. Agora, qual que era o espaço amostral? 6. Eu tinha 6 faces. Então a chance de sair um número 6 no lançamento de um dado é de 1 em 6. 1 dividido para 6. Então, lançamento de um dado, eu tenho 1 dividido para 6, que vai dar 0,16. Eu posso representar essa chance de algo acontecer tanto no formato fracionário quanto no formato decimal. Ou ainda, se eu pegar esse valor decimal e multiplicar por 100, por 100, que é 1, eu tenho tantos por cento. Então 0,166666 multiplicado por 100 vai dar 16,67 aproximadamente. Lá no caso do baralho, sair uma carta mais, eu tenho uma chance, resultados possíveis, 52. Então eu tenho a divisão de 1 para 52, que vai dar 0,019, 2, 3 e assim sucessivamente. Multiplicando por 100%, 1,9. Então é fácil de observar, olha, no lançamento de um dado, sair o número 6 é de 16%. Enquanto que tirar aquela carta lá do baralho que eu queria aquele as de espada para completar a minha cartada, eu vou ter somente 1,9% aproximadamente. Menos de 2% de chance. Então a chance vai ser o resultado de quantos casos que me favorecem pelo conjunto total de possibilidades. Então eu vou pegar o meu espaço amostral, verificar, olha, quantos elementos eu tinha ali? Desses, quanto que me favorece? Quantos que atendem ao evento? E eu faço a divisão. Desses que me atendem pelo outro. Pode ser representado no formato fracionário, pode ser representado no formato decimal, ou ainda em porcentagem. Certo? Vamos para um exemplo. A minha sala de aula lá do quinto ano tem 25 alunos. Desses 25, 10 tiveram excelentes resultados, e eu quero escolher um desses alunos para representar a minha turma. Seja num evento, seja numa prova de desempenho. Qual que vai ser a probabilidade de eu sortear dentro desses 25 alunos e sair um desses que tem um excelente desempenho? Então, qual a probabilidade? E aí a gente traduz a probabilidade com a chance. Qual a chance de, em sorteios, escolhermos dentro daqueles 25 alunos um aluno que tenha um excelente desempenho? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o nosso espaço amostral, que eu vou representar por essa letra S. O espaço amostral. O que é meu espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Se eu vou sortear um aluno desses 25 alunos, o meu espaço amostral, ele possui 25 resultados possíveis, que seriam um de cada aqueles alunos. E aí eu representei, ó, N número de elementos desse espaço. 25. Mas o que eu quero que aconteça? Ah, eu quero escolher um aluno que tenha um bom desempenho. Então, o meu evento é escolher um daqueles 10 alunos que tenham um bom desempenho. Mas eu vou escolher dentre os 25. Então, quantos casos que favorecem a minha escolha, o meu evento? Os 10. Já que eu quero, pelo menos, um daqueles 10. Então, o meu evento, que eu vou chamar de E, é escolher um dos alunos com excelente desempenho. Certo? Quantos resultados possíveis? 10. Então, a gente pode sintetizar isso, que o meu espaço amostral tem 25 resultados possíveis, e o que eu quero, que é escolher um bom aluno, tem 10 resultados possíveis. Então, achar a probabilidade, achar a chance, a gente já viu que, para achar a probabilidade de eu escolher um bom aluno, vai ser quantos resultados me favorecem pelo número de resultados totais. Então, a probabilidade disso acontecer vai ser de 10 em 25. Pronto. Então, é a probabilidade de 10 em 25. Obviamente que, quando a gente representa no formato fracionário, a gente costuma simplificar essa fração para uma fração irredutível. Então, eu vou dividir por 5. Então, eu tenho 2 chances em 5. 10 dividido para 5, 2. 25 dividido para 5, 5. Então, tenho 2 quintos de chance de escolher um bom aluno na hora que eu faço um sorteio. Posso manter essa representação no formato fracionário, ou poderia simplesmente dividir 2 para 5, que vai dar 0,4. ou, ainda, multiplicando por 100, eu teria 40%. Então, eu tenho 40% na hora de fazer um sorteio, escolher um aluno de bom desempenho. Certo? Então, achar a probabilidade é levar em consideração esse espaço amostral e o que acontece. Quando a gente faz um evento aleatório, eu posso ter situações que favoreçam um determinado resultado ou ter situações em que cada ponto amostral é equiprovável. No lançamento de um dado, por exemplo, sair o número 1 ou sair o número 6 tem a mesma probabilidade. Então, eventos que são equiprováveis significa dizer que cada ponto amostral, cada um daqueles resultados tem a mesma chance de acontecer. E a gente assumiu isso no exemplo anterior. Quando a gente falou de sortear um aluno, a gente está dizendo que escolher um aluno A ou escolher o aluno B eles têm a mesma chance. E por isso que a gente assume a probabilidade como a razão entre esses números possíveis pelo total. Então, o exemplo do dado, todos os pontos amostrais do meu espaço amostral, seja sair 1, seja sair 2, seja sair 3, 4, 5 ou 6, a chance é a mesma de ocorrer cada um daqueles elementos. Por isso que a gente chama que ele é equiprovável. Quando eles possuem probabilidades diferentes de sair, olha, tem mais chance de sair o número 6. Eu preciso ponderar isso na hora de achar a probabilidade. Tchau? Além disso, alguns casos especiais, eu tenho eventos que é 100% de chance de acontecer. Por exemplo, se eu lancei um dado e eu quero tirar o número 6, a gente já viu que tinha 16% de chance de acontecer. Agora, se eu pedisse para vocês, eu quero jogar um dado e eu quero que saia um número menor que 10. aí você vai falar, mas professor, se sair 1, satisfaz, se sair 2, satisfaz, se sair 3, satisfaz, se sair 4, satisfaz, se sair 5, satisfaz, se sair 6, também satisfaz. Então, você vai acertar sempre. Nesse caso, a gente tem um evento que a gente chama de evento certo. É certeza de acontecer porque a quantidade de pontos que favorece é a mesma do espaço amostral, é idêntico ao espaço amostral. Já um evento que a gente chama de improvável é aquele que nunca vai acontecer. Por exemplo, será que jogar na Mega Sena é improvável? Ganhar na Mega Sena é improvável? Não. Eu tenho uma chance muito pequena, mas ele não é improvável porque ainda há uma chance. Um evento improvável é aquele que não vai acontecer em hipótese alguma. Por exemplo, eu joguei uma moeda uma moeda não, vamos pegar um dado. Joguei um dado e eu quero que saia o número 100. Tem chance de acontecer? Não. Então, ele é um evento improvável, aquele que não vai acontecer. Ok? Então, com isso, vamos fazer uma nova questão, um novo exemplo. Numa urna, há 10 bolas conforme a nossa figura aqui. Eu tenho uma representação. Vamos assumir que todas as bolas são do mesmo tamanho e peso para nenhuma ter vantagem sobre a outra. Então, aqui a gente tem um evento que ele é equiprovável. A chance de sair essa vermelhinha é a mesma chance de sair essa azul. Ao acaso, ou seja, não tem como eu controlar, eu vou retirar uma dessas bolas. Qual que vai ser a probabilidade de sair uma bola azul? Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que achar o meu espaço amostral. Meu espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Quantas bolas eu tenho aqui? 10. Então, eu tenho 10 resultados possíveis. Meu espaço amostral é 10. Só que o meu evento é sair azul. Quantas chances eu tenho de sair uma bola azul? Uma, duas, três, quatro. Então, eu tenho uma probabilidade de acontecer de 4 em 10. Ou 2 quintos. Ou 40%. Agora, qual que é a probabilidade de sair vermelha? Ah, vermelha, eu só tenho uma, duas chances. eu tenho duas chances em 10. E agora, qual que é a probabilidade dela ser azul ou amarela? Então, nesse caso, dentro dessas 10 bolas, eu poderia tirar uma, duas, três, quatro, que são azuis, ou amarela. Então, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho oito chances em 10. E eu pergunto para vocês, qual que é a probabilidade de ser verde? Ah, não tem nenhuma verde. Então, não tem nenhuma chance de acontecer. Eu tenho zero chances em 10. Então, sair verde é um exemplo de probabilidade de um evento improvável. Não vai acontecer. Certo? Agora, se eu perguntasse para vocês, qual que é a probabilidade de não escolher verde? Ah, então, pode ser qualquer uma daquelas bolas. Então, eu tenho um evento certo. Certo? Então, essa é a diferença entre evento improvável e evento certo. Certeza quando a probabilidade der exatamente 100%. Improvável quando a probabilidade de zero. Certo? Com isso, a gente encerra a aula de hoje. É uma aula curta. É só para introduzir o conceito de probabilidade. Existem outras ferramentas que a gente precisaria conhecer para evoluir com esse assunto, como combinação, arranjo, permutação. Mas, para o conceito lá de matemática básica, para o ensino fundamental nos anos iniciais, já é o suficiente a gente saber essa chance de um determinado evento acontecer. e ainda lembrar dos demais conceitos envolvidos, como o que é um evento aleatório, o que é um espaço amostral, o que é um evento certo, o que é um evento improvável, e ainda a probabilidade associada à ideia de chance e a gente trabalhando com uma situação equiprovável, onde cada um desses pontos tem a mesma chance de sair. Além das referências básicas, a gente tem as referências complementares e na dúvida não existe em procurar lá pelo ambiente virtual de aprendizagem para tirar essas dúvidas acerca desse conteúdo. Teremos durante o Desenvolver da Disciplina algumas atividades que exploram esse conceito de probabilidade. Certo? Então, qualquer dúvida, procurem no ambiente virtual e até a próxima. Educação à Distância Mudando Realidades